Música Noturno está de volta com o violonista Judicael Perroar na programação do Festival Internacional de Violão. O festival se consolida no cenário de eventos culturais da cidade de Belo Horizonte, ganhando espaço e reconhecimento em virtude de sua concepção arrojada, aberta, montando um rico painel da cena violonística contemporânea, onde o palco exibe valores locais e convidados internacionais. Música 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 Se inscreva. 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 noturno. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Noturno. Fica por aqui. A gente se despede convidando você para nossas próximas atrações. Comentários e sugestões são sempre bem recebidos pelo endereço noturno.redeminas.omg.gov.br Até lá! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti